Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras vive a sua maior crise da era Abel Ferreira, isso é fato consumado. E o G4 agora ficou ameaçado e seria uma questão de dignidade para terminar a temporada. O que acontece afinal de contas com o Verdão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mais uma derrota, a quarta consecutiva, seis jogos sem vencer e um desempenho muito abaixo daquele que a gente se acostumou a ver do Palmeiras e Abel Ferreira. Eu em determinado momento fiz muitas críticas aqui à diretoria porque em alguns momentos da temporada, momentos chaves, faltaram algumas peças para o Abel Ferreira olhar para o banco de reservas e recorrer a essas alternativas. Isso levando em conta que estamos falando de um time que tem investimento, que tem uma saúde financeira, porque tem um apoiador, tem um investidor, tem uma presidente que coloca dinheiro no clube, aquela coisa toda, tem possibilidades de contratar, de ir ao mercado. E por opção, o Palmeiras fez contratações muito pontuais, muito específicas. Até tentou ir ao mercado, mas aquela história se assustava com os valores. Jogador bom é jogador caro. E se o Palmeiras não pode pagar, poucos clubes podem. E quando você tem uma equipe que disputa títulos anualmente, você precisa elevar o teu nível, senão você não consegue concorrer com os principais postulantes. Esse era um diagnóstico muito claro do Palmeiras durante a temporada. Ponto, nova linha. Além disso, é fato que o time decaiu demais. Aquele time que lá está, ele já entregou mais. Mesmo sem reforços mirabolantes, sem o Aníbal Moreno do Racing, sem o Bruno Henrique que pode vir, que eu acho até que não vem, mas enfim. Sem grandes contratações, ainda assim, o Palmeiras tem jogadores ali que chegaram até a seleção brasileira e defendem seleções de seus países, os estrangeiros. O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do continente há pelo menos uns 3, 4 anos. Ele não tem tido a mesma performance. O Rafael Veiga é jogador de seleção brasileira. E está jogando bem abaixo do que pode. O Rony chegou lá. E para muitos, até injustamente, eu não acho. O Rony, em determinado momento, se tornou um cara que todo treinador gostaria de contar. Um cara abnegado em busca do gol, que vivia uma fase espetacular quando o time rendia. O maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores da América. Entre outros tantos bons valores. Zé Rafael, Gabriel Menino, o próprio Piqueires da seleção uruguaia, o Gustavo Gomes, que eu já citei. Cara, o Everton, que começou a tomar gols de bolas defensáveis. Então, assim, tem jogadores ali que não estão jogando aquilo que poderiam. E, obviamente, você tem nessa teia de problemas e de responsáveis, digamos assim, que culpados é muito forte, de responsáveis. Você tem, obviamente, a diretoria que não contratou, você tem jogadores que estão abaixo e você tem o treinador. Porque quando a situação se complica, em termos táticos, inclusive, eu cobro do treinador alguma solução. E, especialmente, de um treinador que já nos mostrou ser muito inventivo em determinadas oportunidades, que já encontrou soluções dentro do elenco. Ou, realmente, ele chegou num limite do elenco. E aí você realmente vê as opções. É Flaco Lopes, é Breno Lopes, é Luiz Guilherme, é o Kevin. É muito bons jogadores, tá? Mas que, daqui a pouco, não estão no seu processo devido de maturação. Faltou minutagem maior ao Hendrick, que só agora, nos últimos jogos, ganhou mais espaço. E contra o Atlético Mineiro e contra o Santos, eu posso dizer que foi a única coisa boa que o Palmeiras tinha. O Hendrick jogou contra o Atlético mais por dentro, atrás do Rony. Inclusive, foi o meio armador do time, em alguns momentos. Foi ele que tentava algum passe, alguma finalização. É um jogador muito envolvido no jogo o tempo inteiro. E ele tem só 18 anos. E ele, muito tempo, foi preterido para que o Abel escalasse o Arthur lá pelo lado esquerdo e o Mike como ponta direita. Perdeu tempo o Abel Ferreira. Porque ele tinha o Hendrick para poder ser utilizado. Nem sei se faria tanta diferença, mas estou citando um exemplo apenas. Os demais jovens são muito talentosos, mas que também, por conta do momento do time, acabam batendo num muro. Batendo numa parede e não conseguem evoluir a partir dali. Então, o Abel Ferreira está tendo dificuldades. E aí pode ser por desgaste, pode ser pela sequência, pode ser porque realmente ele está incomodado com a ausência de reforços mais qualificados. O resultado, às vezes, quando não vem, ele, enfim, contamina o ambiente de uma forma que é complicado. Você vê aí o Rony e o Veiga acabaram discutindo em campo. Então, tudo isso acaba potencializando e trazendo e simbolizando que realmente o ambiente não é legal. O Vitor Castanheira, que foi o auxiliar escolhido para comandar na ausência do Abel suspenso e foi para a coletiva, disse é o pior momento desde que chegamos aqui. Então, ele tem também esse diagnóstico. Mas o que fazer para sair dessa situação onde está? O Abel Ferreira, que eu tenho notado desanimado nos últimos jogos, ele vai precisar dar uma injeção de ânimo nesses caras. Para que o Palmeiras conquiste a sua dignidade ao fim da temporada? Que não é uma temporada tão fracassada assim como muitos Bradham, porque tem ainda um Paulista e uma Supercopa. É claro que é pouco quando a gente fala de novo no investimento, na expectativa, nesse elenco do Abel. Mas realmente, eu não acho que seja uma temporada tão ruim quando você já tem dois títulos no ano. E que agora, ao final dela, na ausência de você conseguir o Brasileiro, porque provavelmente será do Botafogo, o Palmeiras vai ter que buscar essa vaga no G4 para chegar em uma fase de grupos. Eu já expliquei aqui a situação do G4, que ela é muito complexa. Para que abra alguma vaga, além das quatro do Brasileiro, por conta de Fortaleza e Fluminense disputando as suas competições sul-americanas, para que vire G5, G6, em termos de vaga direta, um desses dois, ou os dois campeões, eles precisam estar entre os quatro na tabela do Brasileiro. E eles não estão. Então, nesse momento, se Fortaleza e Fluminense vencendo suas competições, eles ainda precisam fazer isso para garantirem suas vagas, ou seja, o Fluminense campeão da Libertadores e o Fortaleza campeão da Sul-Americana, eles precisam estar entre os quatro primeiros para que você abra G5 e G6. Se os dois forem campeões, ou se pelo menos um deles for campeão, esse time tem que estar entre os quatro para que abra mais uma vaga. Nesse momento, são só essas quatro. Botafogo, Bragantino, Flamengo e Grêmio. O Flamengo foi a 47, o Grêmio 44, o Palmeiras 44, o Atlético Paranaense 44, e agora chegou o Galo com 43. Esse G4 vai ser disputado na unha. E pensem em vocês, aí sim eu falo em fracasso. O tamanho do fracasso retumbante do Palmeiras não chegar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Um tricampeão da América, bicampeão consecutivo, não é o atual campeão, porque esse atual campeão é o Flamengo, e pode ser o Fluminense ou o Boca Juniors no fim de semana, no dia 4 de novembro. O Palmeiras não conseguiu a sua vaga via Copa do Brasil ou via Libertadores. Ele precisa conseguir a sua vaga via Brasileiro. Chegar numa pré não é algo tão ruim, mas imaginem você num jogo ruim, começando a temporada e tal, você acaba eliminado. Aí o Palmeiras vai para a Sul-Americana. Vocês imaginam o Abel Ferreira disputando a Sul-Americana aqui no Brasil? Eu não imagino. Eu acho que isso culminaria, inclusive, numa desistência do técnico no comando do Palmeiras. Acho que ele iria pedir o boné. É só um palpite, tá gente? Por isso que a vaga no G4 virou honra para o Palmeiras. A pergunta é, vai conseguir, jogando esse futebol curto que está jogando, em meio a tantos episódios internos, depois de um jogo em que, de novo, a torcida protestou contra a presidente do clube, e com cânticos do tipo, respeita a história do Verdão, porque ela realmente desrespeitou numa entrevista coletiva recente. E agora me parece querer apostar todas as fichas no Bruno Henrique para o ano que vem, pagando aquilo que ela nunca pagou para nenhum reforço durante toda a sua gestão. Estou achando muito estranha essa história. Ou ela está realmente, ah, quer saber? Vou tocar o Exploda-se e vou gastar, não é o que vocês querem. Ou, sei lá, ou essa história é mentira. É só para valorizar o Bruno Henrique no Flamengo, enfim. A questão é, ainda em 2023, o Palmeiras tem um desafio bem complicado, que é chegar entre os quatro. Não é tão simples como parece. O Bragantino está fazendo uma campanha estratosférica. O Botafogo, então, nem se fala. E aí você tem o Grêmio, que está numa condição até superior do que todo mundo imaginava, mas está ali e tira ponto de muita gente e venceu o próprio Palmeiras recentemente. O Flamengo, que chegou agora com o Tite, eu ouso dizer que vai ser bem difícil o Flamengo do Tite perder jogos até o fim do campeonato. Então, é mais do que um postulante, é quase certo que o Flamengo esteja na próxima Libertadores via fase de grupos. E aí? E aí está chegando o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui, inscrevam-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Tchau!